Vem pra casa grande, aqui mora a economia, é preço baixo todo dia, vem pra casa grande. A chocolatado Nescau, nove e noventa e oito, feijão carioca Nico, um quilo, cinco e noventa e oito, mistura para bolo Regina, dois e setenta e nove, café em pó, número um, três e setenta e nove, Coca-Cola, dois litros e meio, seis e sessenta e nove, sanitizante em pó homo, dois quilos e duzentos, dezoito e noventa. Casa Grande